Aí na moral, na moral, na moral, na moral Quem tá chegando aí é o Esbala Quero ouvir vocês aí Putaria rolando as novinhas e a barra Putaria rolando as novinhas e a barra Pois na oada do baseado, meu piru te come fácil Na oada do baseado, meu piru te come fácil Na oada do baseado, meu piru te come fácil Na oada do baseado, meu piru te come fácil Vupinitra, pilitra, pilitra Vupinitra, pilitra da xereca É igual uma britadeira rasgando tua xereca Vupinitra, pilitra, pilitra Vupinitra, pilitra na xereca Vupinitra, pilitra, pilitra Vupinitra, pilitra na xereca Olha o que eu tenho aqui pra tu, olha o que eu tenho aqui pra tu, mole É PIRU, 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 PIRU É pão na bucita Ela senta por cima da pega que o foda gostosa é de outro planeta Ela senta por cima da pega que o foda gostosa é de outro planeta Soca, soca, soca forte, soca nessa vagabunda Soca, soca, soca forte, soca nessa vagabunda Bota ela pra mamar, faz ir gargantar pro fundo Soca, 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 soca forte, soca nessa vagabunda Soca, soca, soca forte, soca nessa vagabunda Tem artista, tem bandido, tem jogador do momento O serrão tá o bicho, é o baile do momento As piranha sabe disso, todo baile elas brotam E nós, e nós, e nós, sarrando na xoxota Tá brotou de conjunto da BMW, blocada na cinta, a mulher não resiste Essa porra mesmo, hoje eu tô pro crime Essa porra mesmo, hoje eu tô pro crime O serrão tá lotado, as piranha jogando na onda do boldo na barraca vip Essa porra mesmo, hoje eu tô pro crime Essa porra mesmo, hoje eu tô pro crime Doida pra fuder, do vapor do pó de vinte Doida pra fuder, do vapor do pó de vinte Na brotou de conjunto da BMW, blocada na cinta, a mulher não resiste Essa porra mesmo, hoje eu tô pro crime Essa porra mesmo, hoje eu tô pro crime O serrão tá lotado, as piranha jogando na onda do boldo na barraca vip Essa porra mesmo, hoje eu tô pro crime Essa porra mesmo, hoje eu tô pro crime Chama a polícia, chama a polícia Não faz distância